Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui no canal. Eu tô aqui sem maquiagem, tô aqui gravando do celular, vou ver se eu consigo postar esse vídeo direto sem edição porque eu quero esclarecer algumas coisas sobre algumas marcas e algum preconceito com essas marcas que eu andei percebendo conforme eu vou colocando os vídeos. Primeiramente eu quero falar pra vocês que eu não tenho contrato com nenhuma dessas marcas que eu vou falar agora, tá? Tem muita gente que veio e falou pra mim, ah, você tá falando bem dessa marca porque você é uma das contratadas dessa marca. Não, gente, não sou contratada de nenhuma das marcas. As pessoas às vezes pensam que canal pequeno tem contrato com marca, gente. Eu não tenho contrato com marca nenhuma e inclusive eu estou aqui de olheira, olha que horror, gente. Meu Deus do céu, preciso dar um jeito disso. Inclusive as pessoas pensam isso, né, que você tá sendo pago e etc. Tem muitas marcas que me mandam muitas coisas, mas essas marcas que eu vou falar hoje elas não me mandam nada. Por exemplo, vou comentar sobre a Lola, vou comentar sobre Salon Line, vou comentar sobre Niel e vou comentar sobre Embeleze, tá? Essas marcas não me mandam nada. Se eu ganhei alguma coisa em alguma feira aí foi porque eu fui, participei de algum evento e eles me deram, mas eu não tenho contrato e não recebo nada, embora algumas pessoas falem que sim. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo, mas como digamos um vlog assim, enquanto eu tô esperando minha bateria carregar ali pra eu gravar outros vídeos, porque eu percebi, né, como eu falei pra vocês, um preconceito com essas marcas. O que que acontece? Eu recebi muitos, muitos comentários porque eu separei alguns produtos que eu tenho pra tingir cabelo, tonalizantes coloridos, né, gente? E eu até tonalizei meu cabelo, retoquei a cor pra poder fazer o vídeo sobre tonalizantes. Só que eu postei uma foto no meu Snapgram sobre os tonalizantes e tinha bem na frente, assim, um tonalizante da Lola, que é o Lola Colors, que eu já usei, não gostei, já falei pra vocês, e tinha também um tonalizante da Salon Line, que é o Colo Express Fund. E muita gente veio e falou assim pra mim, ah, Carol, eu queria muito comprar esse tonalizante, mas ele é pra cabelo cacheado. E aí eu juntei com outros comentários que eu recebi em vídeos da Salon Line, em vídeos sobre, às vezes, alguns vídeos da Lola, Lola, Lola nem tanto, mas Salon Line mais, falando assim, ah, Carol, mas por que você tá usando esse produto se esse produto é pra cabelo cacheado? O seu cabelo é cacheado? Gente, eu percebi que o que que acontece, como o marketing da marca, no momento, está voltado para cabelo cacheado, muita gente está com essa falsa impressão que todos os produtos da linha agora são pra cabelo cacheado. Isso não é verdade. O que que acontece? Lembra? Vou voltar um pouquinho pra vocês, com vocês. Lembra quando as pessoas achavam que Niel era só pra cabelo cacheado, que era só pra cabelo crespo? Por quê? Porque a Niel é uma marca, que ela é uma marca carioca, ela é uma marca do Rio de Janeiro, e nos anos, na década de 90, acho que 80, se não me engano, acho que 90, eu não sei muito bem essas datas, o que que era o carro-chefe da Niel? Era o permanente afro. Então, a Salon Line, também é uma marca mais antiga, que estão aí há bastante tempo no mercado, a Embeleze, qual que é o carro-chefe que foi o carro-chefe da Embeleze por muitos anos, gente? O alisante da Lisa Ré. Então, as pessoas viam isso como produto pra cabelo cacheado, só que essas marcas mudaram há muito tempo, gente, tem tudo delas aí no mercado. Falando um pouco sobre essa questão de cabelo cacheado e da mídia, desculpa, tá dando mais ênfase, digamos assim, em cabelos crespos e cacheados. Vocês sabem que, assim, mais de 54% da população, de acordo com o IBGE aí de 2014, 2013, se não me engano, são consideradas pessoas negras. Isso porque as pessoas falaram, não, eu sou negra. Tem pessoas que são negras e não se consideram negras. Tem pessoas que são pardas e não se consideram pardas e assim por diante, tá? Mas as que falaram que realmente são negras são 54% da população. O que é 54% da população, gente? É mais do que a população, desculpa, é 54%, ó, me enrolei aqui agora. 54% é mais da metade da população. Então, existem essas mulheres negras com cabelo crespo e com cabelo cacheado que durante anos tiveram que alisar porque o bonito era ter cabelo liso. Graças a Deus, hoje, as marcas se conscientizaram e por muitos processos e por você ter a sua identidade, etc. Não é crime alisar. Se você quer continuar sendo alisada, continue alisando o cabelo. Mas tinha muita gente que era cacheada, era crespa e tinha que esconder isso. Por quê? Porque era vergonhoso, porque tinha gente da própria família que falava, vai, vai alisar esse cabelo. Você não pode ficar com esse cabelo desse jeito, entendeu? Às vezes mãe, às vezes mãe já alisava cabelo de criança quando a criança era pequenininha. Eu, como tenho um cabelo, que meu cabelo é um cabelo alto, meu cabelo é um cabelo grosso, eu tinha muito preconceito comigo mesma na época de escola. Porque as meninas todas tinham cabelo fininho, bonitinho. Então, eu tinha que amarrar aquele cabelo, meu Deus, aquela juba, aquele cabelo grosso, aquele cabelo alto. E ninguém tinha cabelo assim. Então, se eu sou uma pessoa que tinha, que tenho, na verdade, até hoje, né, cabelo grosso, um cabelo alto, um cabelo, né, que é um pouco difícil de controlar. E imagine quem tem o cabelo crespo. O que que essas pessoas não sofreram e o que que essas mulheres sofreram. Então, a mídia hoje, as marcas, desenvolveram produtos, de fato, para esses cabelos. Então, por isso que tem aí muita gente, muita marca e muitos cachos e muitos cabelos crespos sendo libertados. Isso é muito bom, porque revela a identidade do nosso país, tá? A gente é misturado mesmo, tem cabelo crespo mesmo, tem cabelo liso, tem cabelo cachado, etc. Vai ter cabelo, vai ter querida da cor que você quiser. Mas o que que acontece? Quando, às vezes, eu vou em feira, tem gente que fala assim, ah, porque agora vocês só tem produto para cabelo cacheado. Pra que que você está usando Salon Line? Só tem Salon Line, só tem produto cabelo cacheado. Não, gente, é o seguinte. Essas marcas, muito tempo, dominaram o mercado com produtos que eram, como eu falei, permanente afro. Guanidina da Salon Line é um produto que é muito famoso, é um produto que é barato. Como eu falei também, Lisa Reda, Embeleze. Só que essas marcas cresceram e essas marcas trouxeram tinta, trouxeram outros produtos, trouxeram produtos para reconstrução, produtos para hidratação, etc. E a Salon Line trouxe esses produtos também. Só que a Salon Line colocou esses produtos dentro de uma linha que chama Tô de Cachos. Mas não especificamente, esse produto é para deixar o seu cabelo cacheado, tá? Esse produto vem dentro dessa linha, mas é um produto de hidratação comum, é um produto de nutrição comum e são produtos muito bons e baratos. Então eu não entendo por que que um monte de gente veio no vídeo da Salon Line falar comigo. Por que que você está usando esse produto? Esse produto, maisena, capilar com amido de milho, é coisa para cabelo cacheado, é coisa para cabelo crespo. E, gente, isso não só nos vídeos, também em lojas. As vendedoras não estão preparadas também para isso. Eu já cheguei para comprar maionese capilar e a vendedora falou assim, ah, mas o seu cabelo não é crespo, você está comprando esse produto que é para um cabelo crespo. Não, gente. Ele não está escrito ali que ele vai ativar cacho em lugar nenhum. Ele é uma hidratação. Aí ele não tem petrolato, aí ele não tem parafina, ele não tem não sei o que. Isso é uma coisa muito boa, porque o cabelo crespo, o cabelo cacheado, ele é realmente um cabelo que precisa de um tratamento diferente. O sulfato vai ressecar ele, vai ressecar. O petrolato vai acabar aí deixando não entrar a hidratação do cabelo dele, vai como todo outro cabelo, entendeu? Realmente precisa de um tratamento específico o cabelo cacheado? Precisa. Ah, Carol, mas a mídia está se aproveitando disso? Gente, tem algumas marcas que sim. Eu vejo aí que tem algumas marcas que realmente se aproveitaram, fizeram linhas aí para cachos e não sei o que. E quando você vai ver, está cheio de petrolato, está cheio de sulfato, que é uma linha que pode não atender aquela necessidade daquele cabelo. Tem algumas marcas que se aproveitaram? Tem. Mas tem muitas marcas boas no mercado. Então, Lola é uma marca excelente, que tem muita gente que já viu em grupos, a pessoa foi comprar a linha da Lola e a pessoa, olha, mas esse seu cabelo não é crespo. O Lola é para cabelo crespo. Não, gente, é para todo tipo de cabelo. Inclusive, a linha que eu comprei ali, que é daquela, que eu esqueci o nome, gente, é Meu Cacho Minha Vida. Não testei ainda, mas quando eu fui ler a descrição, não tem nada de ativador de cachos. Então, quem não tem cachos, não precisa se preocupar com isso. A Salon Line, o marketing dela agora realmente está voltado para cabelos cacheados. A embeleze um pouco. A Niel já distribuiu, assim, bastante, já tem cabelos cacheados, já tem propaganda com cabelo liso, tem propaganda para homem. Então, já deu uma liberada geral. A Salon Line está realmente, você entra no Instagram deles, é tudo sobre cabelo cacheado. Porque esse é o marketing deles agora. Está errado? Não, não está. Porque está atendendo aí uma população, a maior parte aí da população, que estava esquecida, que não podia soltar o cabelo, porque era cacheado, que tinha que andar com o cabelo preso, que não podia se libertar aí, tinha que ser alisado, obrigatoriamente alisado. Então, eu acho legal. Eu só acho, assim, um pouco estranho, porque não estão fazendo campanhas com outros tipos de cabelo. Mas, enfim, eu acho que isso aí vai voltar com o tempo. Mas, para quem estava com dúvida, sim. Você pode usar o produto para cabelo cacheado? Ah, Carol, posso usar maionese? Pode usar maionese. Posso usar meu cacho Minha Vida? Pode usar. Posso usar linha Daniele? Pode usar. Você só vai olhar a composição, por isso é importante você ler a composição do produto. É importante você ler a embalagem. Se a embalagem, igual eu tenho umas maionese finalizadoras agora, elas vêm escrito para dar volume, ou para definir o cacho, ou formar os cachos, ou sei lá o que, dos cachos, memória dos cachos, etc. Quando vier escrito assim, tudo bem. Mas, mesmo assim, tem gente que falou para mim, cara, eu sou lisa e eu estou usando o produto e eu estou amando. Então, gente, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo para falar para vocês, porque tem muita gente que tem muito preconceito. E essas pessoas vêm para mim e falam assim, você está falando bem da Lola? Você está falando bem da Salon Line? Você fala bem da Embeleze? Porque você está sendo paga. Não, eu não estou sendo paga. São produtos que eu gosto. E são produtos que realmente, gente, são mais baratos no mercado. E são produtos que são excelentes. Eu testei o Amigo de Milho e, gente, que produto maravilhoso. Mas um monte de gente veio falar para mim que não, que era para produto cacheado, para cabelo cacheado. Por que eu estava usando esse produto? Então, eu acho que é bom conhecer esse tipo de produto. É bom vocês conhecerem essas marcas mesmo. Eu sei que o país está passando por uma crise. Por isso, eu fiz uma pesquisa que eu vou liberar em breve para vocês falando sobre essa pesquisa. E nessa pesquisa eu perguntei qual era o tipo de cabelo, de quem estava me seguindo, quem assiste meus vídeos e quanto a pessoa gastava. E eu percebi que o nosso dinheiro está curto. Então, eu prometo trazer mais nos meus vídeos produtos com precinhos mais acessíveis. E Lola tem umas linhas acessíveis, como eu mostrei para vocês. Claro, tem uns caros também. Salon Line tem produto bastante acessível. Embeleze tem produto acessível. E Lola tem produto acessível. Então, assim, tem gente que veio reclamar comigo e falou assim, Ai, você tem que fazer produto, falar da Joico, você tem que falar da Sensize, você tem que falar de tal produto. Realmente, gente, são produtos muito bons, são produtos profissionais do mercado, são caros. Tá? No momento, eu não estou podendo comprar produto caro. Eu tenho certeza que muita gente que me assiste está pensando nisso também. Então, por isso, gente, eu estou trazendo produtos dessa marca. Eu até me dou um jeito, me dou, né, gente? Me dou um jeito, eu fico louca aqui procurando para poder falar para vocês desses produtos. Então, quem é cacheado, pode usar tranquilamente. Até produtos, gente, tem muitos produtos aí para cacheadas agora. E, gente, quem é liso, quem é ondulado, não se preocupe. Se eu fizer um vídeo que eu vou falar assim, esse produto é só para cacheadas, porque ele ativa o caixa, é uma coisa. Mas se eu coloquei no vídeo, é para todos os tipos de cabelo, gente? Então, é para todos os tipos de cabelo. Então, não precisa ficar com medo, viu um produto barato, gostou, viu a resenha, quer experimentar? Não tem problema, não precisa ficar se matando, juntando cem reais para comprar aquele produto profissional que falam que é melhor para o seu cabelo, porque aquele lá é para cacho e esse não vai prestar para o seu cabelo. Não tem nada disso. Então, gente, vamos parar com esse preconceito aí de produtos para cabelo cacheado, tá? Porque eu estou vendo, assim, que os cabelos cacheados tiveram um preconceito durante muito tempo, né? A mulher não podia ter cabelo cacheado, isso era um absurdo, todo mundo tinha que ser lisa, todo mundo tinha que ser maravilhosa, né? Eu percebo isso no cabelo colorido, ainda tem muito isso com cabelo colorido. A pessoa não pode ter cabelo colorido, porque isso é um absurdo, né? Alguém vai matar você se você tiver cabelo colorido. E o cacheado tem isso. Imagina uma menina de cabelo cacheado, crespo. Ó, cacheado, crespo. Imagina uma menina de cabelo... Imagina uma menina de cabelo crespo, colorido. O que é que não passa, gente? Se eu sou colorida, eu sei o que é que eu passo. Imagina uma mulher que é crespa, colorida. O que é que não passa? Então, vamos parar com isso aí. Vamos parar com essa palhaçada aí, que tem gente que tá comentando, falando que eu tô ganhando para falar desses produtos, que eu tô ganhando, que eu sou contratada de tal marca. Eu sou, não, eu sou contratada de marca nenhuma. Então, fiz esse vídeo aqui, né? Olha, já tá dando meu... Estourou meu tempo já. Vou upar ele rapidinho. E é isso, gente. Se você tem um produto que você acha que vai dar para o seu cabelo, você pode olhar as resenhas na internet. É pra isso que é feito o canal. É pra isso que eu tô aqui. Não é pra falar assim, olha, gente, vocês têm que comprar. Amanhã eu vou postar tal, você tem que comprar tal. Amanhã eu vou postar tal, você... Não, é um canal que é pra eu testar várias marcas. E quando você tiver uma dúvida, você vai ver a resenha daquela marca. Não é pra você sair comprando tudo. Claro que a gente tem desejos de comprar tudo, mas a gente não pode ser consumista, gente. Então, tem muitos produtos que eu dou, tem muitos produtos que eu faço desapego, porque a gente não pode ser consumista. Então, tem produtos que eu amo, mas eu não vou ficar comprando tudo. Eu quero testar pra vocês, pra vocês terem um canal como referência, pra vocês falarem assim, olha, Carol, realmente você tirou a minha dúvida. A questão é essa, é sobre dúvidas, tá bom? Bom, fui longa demais nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí eu estar de qualquer jeito nesse sábado, falando, falando, falando aqui. Se você não me segue nas redes sociais, aproveita pra escrever aí. E aproveita, gente, pra compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Desculpa meus erros aí, eu falo demais, eu falo demais, eu falo muito, gente. E é isso aí, beijo e até o próximo vídeo. E é isso aí, beijo e até o próximo vídeo.